Olá, bom dia, 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 eu sou o Jadrix, eu sou o Brasil, 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 eu espero que vocês tenham gostado de se fazer um vídeo, bom dia, 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 bom Obrigado por assistir. 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 Ei! Oh, não! Olha a expressão aqui, tuas! Grandong! Sangat lucu! Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Oh, meu Deus! Oh! Oh... Ah-ahah-ah Ah-ahahah Ah-ahah-ah-ah kenggam piram grandong Ah- oikea-ahino oi Anak anak pasti takut oh my God E tu menyen emkan untuk dilihat E aí, joga-te grandão! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. E aí, oh my God. 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 Oh my God.